Maravilha, bom, eu estou gostando de ver o que a gente está conseguindo fazer aqui na nossa página home, na parte de responsividade, né, tem mais algumas coisinhas para a gente terminar, mas está ficando bem legal, e aí então nessa aula a gente vai fazer o seguinte, a gente vai centralizar aqui essa imagem e tal, remover essa box cinza, centralizar o botão, e também a gente vai posicionar esse elemento aqui mais centralizado, e a gente vai tratar essa questão aqui dele não estar aparecendo com a bordinha arredondada aqui desse lado esquerdo e tudo mais, beleza? Então vamos começar pela nossa imagem por essa box aqui, tá? Eu vou inspecionar esse elemento aqui porque eu não me lembro o nome dessa box aqui de cabeça, deixa eu trazer aqui um pouquinho, JL Portfolio Item Box, tá? Então basicamente nesse elemento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero que ele não apareça nas views pequenas, nas views menores, e aí a partir de, deixa eu ver qual vai ser a resolução que a gente vai querer que ele apareça, é a 992, se não me engano, né, que a gente tinha previsto, 890, deixa eu só atualizar aqui para a gente ter certeza, isso, vai ser a partir da nossa 992, então, deixa eu colocar lá só para ter certeza, isso, beleza, então a partir de 992, aí sim, a gente vai querer que a nossa box cinza volte a aparecer, beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa view mobile, legal, beleza, então agora que a gente tem o domínio aqui das nossas classes do Bootstrap de display known, tá? A gente pode usar isso aqui então, que já está pronto, já está disponível para a gente, ou então a gente pode simplesmente vir aqui no nosso código, achar a nossa JL Portfolio Item Box e colocar um display known aqui nela no 320, depois a gente vai lá nas outras media queries e faz um display block, tá? É a mesma coisa, até agora no curso eu fiz aqui no código, porque eu queria que você aprendesse, tá? Eu acho interessante eu te mostrar o jeito de fazer, você mesmo fazer, para você não ficar dependente de framework, para você não ficar dependente do Bootstrap. Agora que você já sabe, daqui para frente eu vou usar as classes do Bootstrap Grid, tá? Do Bootstrap Grid System. Então a gente vai usar as classes de display aqui mesmo, tá? E aí como a gente não quer que aquela box, né, deixa eu achá-la aqui, a gente vai ter cinco delas, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar aqui a minha busca, se a gente coloca aqui a setinha para baixo, tal, ele abre para a gente o Replace, se a gente clica nesse botão aqui ele vai dar Replace em todas as ocorrências, e são cinco ocorrências, porque a gente tem cinco projetos no portfólio, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar aqui onde está a JL Portfolio Item Box, ele vai continuar JL Portfolio Item Box, só que agora ele vai adicionar mais isso aqui, ó, ele vai adicionar um D None a partir do zero, aí ele vai adicionar um DSM None, né, que a gente não quer que ele apareça nas views menores, menores, e aí então, a partir da View Medium, que é 992, a gente vai colocar um DMD de Medium, né, e Block. A gente já fez isso lá no outro elemento, a gente só está repetindo aqui, e agora eu estou fazendo mais rápido para aplicar em todos de uma vez. E agora, quando eu clicar aqui, ele vai atualizar nos cinco elementos, beleza? Vou clicar, e agora atualizou. Vou salvar, beleza? Agora vamos lá testar para ver se deu certo. Vou atualizar. Maravilha, nossa box cinza sumiu aqui, ó, já dá para ver, tá? E se a gente ver, dar uma olhadinha aqui no desktop, ela aparece, tá vendo? Então legal, nossa classe lá de Display None funcionou, belezinha, agora a gente pode então se preocupar com centralizar a nossa imagem, que é o que a gente vai fazer agora, tá? E aí o que que acontece? Essa imagem, ela está sendo deslocada para a esquerda, 75 pixels, se não me engano, tá? E ela tem um padding em algum lugar, e a gente vai mexer tudo isso aí lá no nosso CSS. Então vamos só descobrir aqui certinho, ó. Então tá, aqui no nosso 320, ela está com esse left, menos 75. Eu lembro que a gente mexeu nisso, só que se eu não me engano foi a partir do 992 até 1200 e alguma coisa, né? Então a gente vai ter que mexer agora aqui no nosso, na nossa View 320, tá? Eu vou testar aqui no browser mesmo, para a gente ver como é que ficaria. Eu vou colocar zero aqui no left. Acho que zero ficou interessante, e para ficar exatamente igual aqui no nosso design, se eu não me engano eu calculei proporcionalmente ali para ficar com 90% de largura e centralizado. Então, olha só, aqui no nosso design está desse jeito aqui, tá? Tá tipo como se fosse, tem uma bordinha aqui, ó. A gente pode só manter do jeito que está mesmo, e ficaria desse jeito aqui encostado, a imagem ficaria maior. Talvez fique bom assim, porque aí a gente tem mais espaço, a imagem fica um pouco maior. Eu vou fazer desse jeito aqui que eu desenhei, porque eu estou tentando manter esse aspecto de que esse elemento está solto aqui dentro dessa box cinza, tá? Então, só por esse motivo que eu vou manter ainda desse jeito, sem encostar nas bordas ali. E aí, então, eu acho que se eu coloco 90% aqui, resolveria esse problema, só que não ficou centralizado. Como que eu faria para centralizar? Eu vou colocar, como está 90% de largura, então eu sei que esse espaço que sobrou aqui é 10%. Então, se eu colocar um left de 5% aqui, ele vai jogar 5% para cá e vai sobrar 5% de cá. E aí vai ficar centralizado, quer ver? 5%, centralizou, beleza? Então, é isso aqui que a gente vai fazer lá no nosso 320. Eu posso só selecionar aqui, ó, dar um CTRL C, tá? E aí eu vou lá agora, está na linha 634. Eu vou usar o atalho, tá? Aqui no Mac é CTRL G, tá? E eu esqueci o número da linha, 634. 634. Ops, o que eu fiz aqui? 634. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu só vou colar aqui em cima. Na verdade, eu vou colar aqui embaixo, ó, tá? E eu vou copiar tudo isso aqui porque eu preciso saber se mais para baixo está dando tudo certo, né? Mais para baixo que eu digo é nas próximas media queries, tá? Então, para eu não perder aqueles valores que estavam aqui, eu só recortei eles aqui agora, ao invés de só substituir, tá? Eu acho que aqueles valores não estão afetando as media queries maiores, mas se tiverem a gente vai ter que acrescentar ou lá no 992 ou lá no 1200 e tal. Mas vamos testar aqui o mobile, que é o que a gente está fazendo agora. E eu vou atualizar e se deu tudo certo vai continuar do mesmo jeito que está. Atualizei. Beleza, deu certo, tá? Para a gente fechar essa questão do alinhamento aqui, falta esse botão, que se eu não me engano ele também está com algum, ele está com float right, está vendo aqui, ó? E ele está também, a gente teria que tirar o float dele e colocar um margin left e right zero, por exemplo, tá? Seria um jeito de centralizar ele. Só no 320 e aí a partir do 992 a gente voltaria o float right nele. Vamos fazer o seguinte, eu quero conferir lá no 992, antes de passar aqui para o botão, eu vou conferir a imagem, se ela está tudo ok, tá? Então eu vou tirar aqui, vou atualizar. E aparentemente está tudo certo, parece que ela está sim recebendo esse left menos 75 a partir do 1200, só que eu quero ver lá no 992, tá? Porque eu acho que o 992 estava recebendo lá do nosso 320 que a gente acabou de sobrescrever, que eu acabei de tirar de lá e recortar. Então eu vou diminuir aqui mais ainda. E não, o 992 na verdade ele já tem o próprio left dele, que é menos 105, que a gente já tinha feito. Então beleza, aparentemente está tudo tranquilo. Vou diminuir um pouco mais aqui, ó, até a gente ver o limite aqui onde está. E aí aparentemente está tudo certo. Beleza, está tudo certo. Aqui a gente já está menor que 992, ó, e a imagem nossa já está centralizada. A única coisa que não está acontecendo aqui é que a box cinza agora ela está aparecendo. Ela só vai sumir quando chegar em menor que 768, quer ver? Deixa eu diminuir aqui. Aí ela sumiu. Deixa eu atualizar. Agora sim a nossa box cinza sumiu, tá? Se a gente quiser que de 768 até 991 essa box também suma, a gente vai ter que tratar isso ou com uma classe de display aqui do nosso Bootstrap, tá? Que seria a nossa... Na verdade ao invés do block começar no MD, o block tem que começar no LG, tá? Então é isso que a gente vai ter que tratar. Vamos fazer isso agora já para ficar certinho, beleza? Então vamos lá. Todo lugar que eu coloquei display block aqui MD, eu vou colocar LG, tá? Porque é o LG que é a partir do nosso 992, tá? Então vamos trocar todos os MD, DMD block por DMG block. E isso vai trocar também nos outros elementos que a gente tinha colocado esse MD block e tal. Então vou fazer o seguinte, vou dar um CTRL F aqui. Ele achou sete ocorrências, tá vendo? E eu vou substituir todas essas sete ocorrências onde ele achou por LG block, tá? Então beleza, só corrigindo então essa questão aqui do display block. A partir do 992 ele tem que ser LG e não MD como eu estava colocando antes. Beleza, salvei. Agora eu vou atualizar. Aqui eu estou no 817. E ainda assim a box está aparecendo. Porque ele não corrigiu nesse aqui, ó. Por que ele não corrigiu se eu pedi para trocar todas? Ah, eu acho que eu troquei só uma, né? Vamos trocar todas. Agora sim, salvei. Atualizei. Agora sim, a box cinza sumiu. E aí se a gente aumentar até na hora que chegar no 992 ela aparece. Beleza, resolvido, corrigido. Agora vamos voltar lá para a nossa view responsiva, né? Mobile e tal. E agora a gente precisa então alinhar o nosso botão. E aí então a gente vai lá na linha. Vamos ver que linha que é. 606. Então aqui no nosso CSS. Ctrl G. 6, 7, 6. Era isso que eu falei? 606. Então Ctrl G. 606. Beleza. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Olha, está vendo que ele está modificando em dois lugares aqui? Um é o do portfólio, que é a outra página que a gente vai mexer. Então na do portfólio a gente não quer mexer, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar os dois, tá? Eu vou dar um Ctrl C nesse bloco inteiro. Vou dar um Ctrl V. E aí então esse de baixo aqui vai ser só da página do portfólio, que a gente vai deixar do jeito que está. Beleza? E este de cima aqui vai ser do nosso slider, tá? Então eu vou remover o portfólio aqui agora. Beleza? Separei então. E aí a gente vai mexer agora só nessa aqui, que é o do nosso slider. Beleza? Tá. Então eu vou colocar float known. Eu vou manter a propriedade float aqui. E vou explicita-la como known. Por que eu vou manter? Porque os outros elementos das outras media queries, eles têm float, tá? Eu poderia deixar 100, mas eu vou marcar aqui só para eu saber, tá? Que tem float. Agora o que eu vou fazer? O margin right, eu vou falar que é alto. E o margin left, eu também vou falar que é alto. O que eu poderia fazer? Eu poderia colocar só um margin aqui e deixar tudo belezinha, só falando que em cima é 17. Então vamos fazer isso, tá? Eu vou falar aqui margin 17 no topo, alto no right, zero embaixo e alto na esquerda. Beleza? E aí eu posso tirar esses dois aqui. Vamos salvar e vamos ver se o nosso botão vai centralizar ali agora. Ele está mais deslocadinho para a direita, dá para ver que aqui tem menos espaço que aqui. E agora eu vou atualizar então e provavelmente ele vai centralizar. Maravilha! É isso mesmo. E como sempre, vamos conferir lá se no nosso desktop ele continua alinhado aqui. Beleza, continua, continua com o float dele. Vamos inspecionar no botão, não no ícone aqui. Aqui, ó, ele está com o float known aqui do nosso 320, tá? Então por que que ele alinhou corretamente? Deixa eu atualizar aqui de novo. Inspecionar. É o botão que a gente quer. E ele deve estar position relative, aqui ele está também, tal, tal. E ele continua herdando o float known aqui, mas por algum motivo ele está sendo mostrado corretamente à direita, que ele não está centralizado. Eu acho que está dando pau aqui no meu devtools aqui, porque... Porque ele está fazendo um float write. Se ele não estivesse fazendo um float write, tá? Deixa eu só olhar direito aqui esse código. Ele está com um margin write zero aqui, tá certo? Está vindo do 986. Vamos fazer o seguinte, só para a gente garantir, vamos lá nesse 986 e vamos colocar um float write lá, então, tá? Porque não tem. E aí o nosso botão, então, ele estava com esse float write antes, né? E aí a gente também vai ter que colocar esses outros margin aqui. Vamos copiar daqui, então, aqui do nosso 320, tá? Essas duas linhas. Ops, ctrl c. E agora vamos estar na linha 986. 986. Ops, 986, 986. E aí a gente vai, então, só sobrescrever aqui. Lembrando que o margin write dele vai ser 30. Então, aqui onde está agora alto no write, eu vou colocar 30 pixels. Embaixo vai continuar zero. Na esquerda, vou deixar alto. Ou posso colocar zero também na esquerda, não vai influenciar tanto. E agora sim o float write, que era o que estava antes lá no 320 e a gente mudou para none. Beleza, feito isso, agora a gente corrigiu. E aí deve ficar mais coerente aqui. Mais certinho, tá? Ainda não está alinhado aqui, tá vendo? Por causa do nosso margin write 30. Mas se a gente tinha colocado um margin write 30 lá, tem algum motivo. Porque aqui na view maior ele alinha, tá vendo? Deixa eu inspecionar aqui. Eu vou jogar isso aqui para baixo só para a gente conseguir ver na largura total aqui, beleza? Vou jogar mais para baixo aqui ainda. Vou atualizar. E não está dando para ver. Vou ter que jogar mais para baixo ainda. Olha só, aqui ele está alinhado, beleza? E aí eu quero ver então aqui. Estou com ele selecionado. Vou olhar bem aqui no cantinho, porque eu não consigo... Se eu subir mais, vai tampar o botão ali. Vamos ver aqui, o nosso botão está com o margin write 30 funcionando aqui, tá? Só que quando a gente vai diminuindo, deixa eu ver a partir de qual momento que ele desalinha. Aqui ele ainda está alinhado, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Menos de 1.200, tá? Vou 1.199. Vou atualizar. A partir de 1.199 ele já desalinha, tá? Então, o que é isso, tá? A gente tem que... Essa classe aqui, ó, tá? De 9.92 até 1.200, ou seja, isso aqui está no 9.92. O 1.200 está aqui, ó, tá? Então, essa classe, do jeito que ela está aqui, desse jeito, ela tem que ser a partir de 1.200. Então, vamos atualizar aqui. Deixa eu ver se já tem aqui, inclusive. Button. Ah, ela está aqui, está vendo? Então, eu só vou sobrescrevê-la aqui. Deixa eu só olhar isso aqui direitinho. Porque esse margin write 75 está a partir daqui e está funcionando. Tá, beleza. Então, o que a gente vai ter que fazer, na verdade? A gente não precisa mexer aqui no 1.200. A gente vai mexer só aqui mesmo. E aí, esse margin write 30, eu vou só zerar ele. E eu acho que já vai resolver. Vamos ver? Vou atualizar. Não funcionou 100%. Ele veio bem aqui no canto. Porque isso aqui, ó, essa borda aqui também, ela não está muito correta. A gente está usando porcentagem nela. E aí, nesse intervalo entre o 992 e o 1.199, ela vai... Ela fica proporcional, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar achar uma porcentagem que seja proporcional aqui também. Então, ao invés de eu colocar o margin write 30, eu vou colocar 3%, tá? Para ele tentar alinhar proporcionalmente a porcentagem que está dessa bordinha aqui. Então, eu vou colocar 3%. Ele ainda está mais para a direita, então eu vou colocar 4% aqui. Ah, Bruno, eu não entendi muito bem. O que você está fazendo? Olha, eu vou tentar explicar um pouquinho de novo, tá? É o seguinte, essa borda aqui, ó, essa box cinza do intervalo 992 até 1.199, ela está redimensionando via porcentagem, se não me engano, tá? Então, esse espaço aqui, ele não vai ficar fixo, tá? Esse paddingzinho aqui, esse espaço entre a imagem, não fica fixo. Então, o meu margin write aqui, se eu colocar 30 pixels ou 5 pixels ou 10 pixels, se eu colocar no botão fixo, quando eu mexer, ele vai desalinhar aqui da borda. Então, eu tenho que achar qual que é a porcentagem proporcional que quando eu mexer, ele não vai ser um valor fixo, ele vai ser uma porcentagem. Então, ele vai acompanhar junto. E parece que eu já achei que parece que o 4% está funcionando e está acompanhando ali, ó, o alinhamento até o 1.199 que a gente falou. E eu acho que é isso aí mesmo, tá? E aí, depois, aqui ele já alinha de uma outra forma, a gente já não usa mais porcentagem na box. E aí, o botão ficou alinhado, beleza? Então, era isso mesmo, 4%. Se eu vier diminuindo aqui, continua proporcional aqui o alinhamento. Então, beleza, fechou. Resolvido. Ah, olha só, nessa view aqui, o 4% já não ficou tão proporcional assim, tá vendo? Por isso que é bom a gente atualizar aqui quando a gente está usando JavaScript. Deixa eu só ver mais um pouquinho aqui. Vou atualizar aqui de novo. Vamos só ter 100% de certeza para a gente continuar mantendo o alto padrão aqui do nosso projeto. Eu vou posicionar bem no 992 aqui, ó. Vou atualizar. E 4% não está suficiente aqui. Eu vou aumentar para 5%. Beleza, vou atualizar. Ainda não está. 6%. E isso é o trabalho que dá a deixar as coisas responsivas e bem feitas, tá? Dá trabalho mesmo. A gente pode quebrar os números aqui também quando a gente está trabalhando com porcentagem. Então, eu vou colocar 6.3%. Vou atualizar. Visualmente, ainda me parece que o botão está um pouquinho mais para a direita, mas... Vamos colocar 6.5%, vai? Beleza. 6.5% parece que deu certo, encaixou. E se eu aumentar aqui um pouquinho mais, antes de 1199, vou atualizar. E já perdeu a proporção, tá vendo? Vai ser muito difícil da gente conseguir fazer isso aqui agora com o CSS. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui por último. Por enquanto, a gente vai deixar com 6.5% mesmo. E como a gente sabe que está só nesse intervalo aqui entre 992 e 1199, e tem pouquíssimos dispositivos que vão ter essa resolução entre 992 e 1199, não está correto a gente manter assim. Eu vou arrumar isso aqui no futuro, mas por enquanto vamos deixar assim, beleza? Porque senão a nossa aula aqui não caminha, tá? Bom, beleza. Então, para a gente finalizar aqui a nossa parte responsiva agora, a gente centralizou aqui. Deixa eu voltar aqui no nosso Developer Tools, tá? Do lado direito. Aciona o botãozinho. Atualiza. Beleza. Olha só, o que está faltando aqui para a gente agora, para a gente mexer algumas coisas. A gente precisa diminuir esses espaçamentos verticais aqui, porque não faz muito sentido a gente ter esse espaço na View Mobile, tá? E aqui também está muito grande. E por último, a gente precisa centralizar esse botão. Então, esse botão aqui de passar os elementos, o próximo, o anterior, vai ficar para a próxima aula, juntamente com esses espaçamentos aqui, belezinha? Mas nessa aula, então, a gente já fez algumas coisas, a gente revisou aqui o alinhamento da nossa imagem, tudo certinho. E aí, então, na próxima aula a gente finaliza. E aí a gente mata essa página home aqui, a responsividade dela, belezinha? Então é isso, te vejo na próxima aula.